Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 26 de julho de 2021. O vídeo de hoje a gente faz aquele apanhado das últimas duas semanas, tem muita coisa, pessoal. Muita coisa importantíssima pra gente falar. Vigilância nas redes sociais, a perda das liberdades, né? Vamos falar também da picadinha e um monte de coisa, mas a gente não pode falar disso aqui no YouTube. Então, o vídeo de hoje tá disponível nas plataformas Odyssey, no Rumble e no Subscribestar, tá? Pros apoiadores. Então, você que também quer se tornar um apoiador, os links todos vão tá aqui embaixo, tá, pessoal? Do Rumble, Subscribestar, do Odyssey, além também da página do Aurora HQ, onde você pode adquirir os meus quadrinhos, tá bom? Onde a gente fala de tudo isso, né? Aqui em forma de história. Então, eu tenho do meu Instagram e da página do Aurora HQ no Facebook, onde você pode adquirir. Eu explico direitinho, é só mandar uma mensagem, um direct, tá bom? Então, entre aqui embaixo e confira. Mas, então, olha, não deixe de assistir vídeos super importantes, tá bom? Até lá!